sobre Dom Pedro II e o Império como os tempos perfeitos que muitos monarquistas querem pintar. É, esse aí também é outro problema, né? Esse é muito comum, né? Com uma contra-reação que nós vimos aí, contra-reação boa, né? Contra-esquerda, contra o marxismo, contra um monte de coisa, mas quando você tem uma contra-reação em qualquer contexto na história, sempre tem alguns que exageram, coisas positivas, sempre que você tem o romantismo. E aí, então, nós chegamos aí no mito, né? Do cor-de-rosa do segundo reinado, né? Então, o Dom Pedro I foi, obviamente, o primeiro reinado. Ele voltou para Portugal, né? Voltou contra o irmão, o Dom Miguel. Tivemos aí o período da regência, o período mais obscuro aí da história do Brasil. E aí, então, se antecipa a menoridade do Dom Pedro II. O Dom Pedro II, então, foi coroado, então, Imperador do Brasil. Em 1840, né? Ficou 49 anos reinando no Brasil. E aí, então, esse período do segundo reinado é que muitos dão uma tonalidade cor-de-rosa. De fato, foi um grande momento para o Brasil. O Brasil tinha um prestígio internacional que nunca foi repetido depois. O Brasil, se tivesse mantido como era a coisa no Império, hoje o Brasil seria uma nação desenvolvida, já que o Brasil se equiparava às nações desenvolvidas na época, inclusive em questão de guerra. O Brasil chegou a ter o melhor barco de guerra do mundo, né? A armada do Brasil era uma armada poderosa, né? Embora o Brasil não era tão populoso, né? A gente tem que ver as questões populacionais também. Então, quando o Brasil, na época da proclamação da EPU, o Brasil tinha pouco menos de 15 milhões de habitantes só, hein? Então, não vão esperar. Outras nações na Europa tinham população maior. A França, Inglaterra, tinha uma população maior. Os Estados Unidos tinham uma população de 60 milhões de habitantes na mesma época. Então, o Brasil, embora territorialmente era um gigante, mas de população era menor, né? Mas aí o Brasil conseguiu um grande desenvolvimento. Tem várias áreas, fotografia, o Brasil foi um dos pioneiros, selo, o Brasil foi um dos pioneiros, telefone, ferrovia. Boa parte das ferrovias que estão em funcionamento hoje no Brasil, ou pelo menos na mesma linha, né? Não exatamente igual, óbvio. Foram caminhos desenvolvidos pelo Império. Então, o Brasil teve um grande desenvolvimento em várias áreas, várias áreas. Porém, também temos aí vários problemas aí no Império, como a própria figura do Imperador, Dom Pedro II, que se confessou republicano, né? É uma coisa completamente sem sentido, né? E outra, né? Ele queria questões completamente... A questão religiosa. A questão religiosa foi uma vergonha, né? Para o Imperador e para o Brasil. Então, são coisas que já tiram essa aura de romantismo e de cor de rosa do segundo reinado, né? O senhor considera que, naturalmente falando, de virtudes naturais, inteligência, articulação, etc. Dom Pedro foi o maior governante que o Brasil teve, Dom Pedro II? Então, ele era... Ele tinha vários defeitos, né? Conforme... Tinha alguns defeitos graves, aí, como de se declarar republicano. Ele não tinha boas ideias. Ele era... Teve uma época que tinha um escritor infeliz, chamado Augusto Renan, né? Quem souber o nome dele? Acho que é Renan o sobrenome. Que era um naturalista, que era contra o catolicismo e tal. Escreveu um livro chamado, acho que se chama Vida de Cristo. Muito popular no século XIX. E tinha um grande... Gerou uma grande legião de admiradores dele. E o Dom Pedro II seguia ele. Então, o Dom Pedro II estava longe de ser um bom católico. Não tinha ideias boas. Ele dizia que o coração dele era brasileiro, mas a cabeça dele era francesa. Quando você fala de cabeça francesa, sintonizado com o pensamento francês, que na época já estava bem decadente, né? Do Vitor Hugo, do Ernest Renan e de outros, né? Ele era obcecado com a França nesse ponto, né? Então, ele, do ponto de vista religioso, filosófico, ele não tinha boas ideias. Gostava do Brasil? Gostava. Agora, do ponto de vista político, tendo em vista que havia o poder moderador, ele agiu com muita prudência durante o reinado desse. Isso é inegável. Ele soube muito bem usar ali o poder moderador, fazer intervenções quando era necessário, dava autonomia para o governo que tivesse, porque o poder moderador era um poder de reserva, mas que manda, na realidade, se quiser. Então, vamos supor que o Dom Pedro II tivesse uma mentalidade mais dirigista, mais ditatorial. Ah, era outro Brasil, porque ele poderia, então, abusar do poder moderador e começar a interferir demais no comando. Ele tinha o poder de demitir juízes, de dissolver o Congresso, e ele fez isso com muita parcimônia, com muita economia, com muita prudência. Nisso é altamente elogiável. E passou por lá grandes figuras do ponto de vista de administração, né? Como, por exemplo, do que de Caxias, como, por exemplo, o Visconde do Rio Branco e outros, né? Então, o Brasil viveu tempos muito bons e muito estáveis durante o Dom Pedro II. Pessoal, também, quando eu coloquei lá na comunidade sobre os principais mitos, pediu para o senhor comentar da questão do Dom Vital. No Dom Vital, a gente precisaria gravar aqui, né? Chamar alguém que saiba, né? Tem algumas pessoas que eu... Sei que até escrever o livro sobre o tema para ter um grande debate aqui, mais aprofundado. Mas, só para não ficar no ar, vamos comentar um pouco. No século XIX, a ação da maçonaria estava muito forte, né? Principalmente para tentar impor o liberalismo no mundo inteiro. Aí, quando eu falei impor o liberalismo, seria do ponto de vista até mesmo de pensamento, de ideias e tal, né? E o que aconteceu, né? O Dom Pedro... O Pio IX atacou violentamente... Todos os papos atacaram e condenaram a maçonaria, né? Até hoje, os maçons estão afastados da comunhão, né? Então, os papos, então, condenaram muito a maçonaria. E o Pio IX, de feliz memória, não foi o contrário. Ele baixou uma... Me esqueci, o Duco, não era bula? É uma carta apostólica, talvez, para o Brasil, para orientando os bispos aqui do Brasil a purificar as ordens religiosas da ação da maçonaria, né? Aí, nós temos que abrir um parênteses. Por que isso aí parece uma coisa de sentido? Ordens religiosas? Uma coisa meio vaga, né? Por quê? Uma coisa que é omitida na história do Brasil, que é a ação da caridade extremamente forte que teve no Brasil, feita por três principais agentes. A Santa Casa de Misericórdia, que foi uma instituição criada em Portugal pela rainha-mãe Leonor de Lancaster, junto com o confessor Telo, o padre Contreiras, foi simplesmente a entidade caritativa mais difundida no mundo, no tempo e no espaço, que tem o mesmo estatuto, né? Então, teve Santa Casa de Misericórdia no Brasil inteiro, teve na África, teve em Tanger, Moçambique, Luanda, teve em Goa, teve, dizem que teve em Hormuz, teve em Macau, Nagasaki, teve nas Filipinas até. Então, foi muito difundida a Santa Casa de Misericórdia no Brasil associada ao hospital, mas ela inclui atividade hospital, ela tinha outras atividades. Então, Santa Casa de Misericórdia era uma. Outra, ordens terceiras, fortíssimas no Brasil. Duas, né? A Ordem Terceira do Carmo e a Ordem Terceira Franciscana, né? Ordem Terceira é uma coisa que vem da Idade Média, a ordem, a número um é só de homens, a dois é de mulheres, né? E a terceira é de casados ou solteiros que não se sentem vocacionados para os votos mais rigorosos da Ordem Primeira e da Ordem Segunda. Então, as ordens terceiras, como no Brasil não tinha ação dos dominicanos, então não tinha a Ordem Terceira Dominicana aqui, tinha a Ordem Terceira do Carmo e a Ordem Terceira Franciscana, que foram muito, o Carmo aqui no Brasil foi muito influente. E, por fim, o terceiro veio de caridade, de atuação muito forte no Brasil, eram as irmandades religiosas, que tinham de tudo quanto se pensar, desde aquelas que organizam festividade em Corpus Christi, desde aquelas que se preocupam em enterrar pobres que não têm dinheiro para pagar o funeral, desde que ajudam órfãos, qualquer tipo, também é uma de inspiração medieval, tinha. Então, essas três categorias de atividade, de entidades caritativas, Ordem Terceira e Mandadas Religiosas e Santa Casa de Misericórdia, ficaram infiltradas de maçons. Então, houve, então, um movimento para purificar essas ordens de maçons. E aí que entra o Dom Vital. Então, o Dom Vital era bispo de Olinda e Recife. Ele chegou a estudar aqui em São Paulo também. E ele foi, então, nomeado bispo, lá naquela época, por uma herança do padroado. Portugal tinha um padroado. O padroado é um liame estreito entre a Santa Sé e Portugal, que dá muita liberdade para Portugal orientar dioceses e mesmo o rei de Portugal apontar bispos. E o Brasil herdou o padroado, né? Então, os bispos eram indicados pelo Dom Pedro Elote, tinha que ter aprovação do anúncio, do Papa e tal. Então, ele foi apontado para ir para Olinda e Recife. Lá, ele se indispôs contra os maçons. E o caso foi subindo, chegou em Dom Pedro e Dom Pedro deu razão para os maçons. e o Dom Vital foi preso. E aí, gerou uma comoção no Brasil enorme, uma pressão violenta, inclusive, da filha do Dom Pedro, a Princesa Isabel, para libertar o Dom Vital. No fim, o Dom Vital foi solto por uma pressão enorme. Envolveu a ação boa do Duque de Caxias. O Caxias também era do lado pró-Dom Vital, embora o Duque já seja maçom, ele vinha em justiça, no caso. Ele, o Brasil estava... Entrou até o caso, o caso extrapolou da questão religiosa, entrou em crise política também. E aí, o Duque de Caxias foi chamado pelo imperador e o Duque de Caxias foi um dos que exigiu a libertação do Dom Vital. Então, foi um caso... Depois, o Dom Vital vai morrer cedo, logo depois, algum tempo. Então, foi um caso que abalou demais a relação entre Dom Pedro e a igreja. Ele morreu envenenado pela maçonaria, né? É, dizem que sim. E a figura da Princesa Isabel? Era uma mulher, de fato, bem virtuosa? E o senhor acha exagerada a questão da canonização dela? Era uma canonização exagerada, né? Acho que sim. Ela era virtuosa, piedosa, isso aí não tem sombra de dúvida. Tinha ideias melhores que a do pai, óbvio. Ela tinha hábitos bem piedosos, como, por exemplo, limpar a igreja, né? Então, ela ia ser... Imagina só, uma princesa e ela veio a uma igreja e ela tinha o hábito de limpar. Então, ela tinha, assim, uma vida irrepreensível, né? Mas faltou... Eu acho que na queda da monarquia faltou ela lutar, né? Pela volta da monarquia ou pela sua manutenção. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.